Tem o Renato na bronca, meu jovem. Pois é, Mário. O Renato ontem, ele na coletiva de imprensa após a vitória contra o Inter, ele falou sobre a questão do Everton Cebolinha, entre outras coisas, né? Ele falou que o Cebolinha, no dia anterior, tinha pedido, implorado para jogar o Clássico Grenal. Ele estava com muita vontade de jogar o Clássico. E também, e aí a bronca do Renato, ele criticou fortemente o Jorge Jesus. Vou dar as aspas aqui do Renato Portaluppi na íntegra, falando aí do JJ. Ele ligou segunda-feira para tentar fazer a cabeça do Everton. Se fosse eu fazendo isso, o que a imprensa falaria? Então, na bronca aí, o Renato... Cara, esse post, ele gerou muita dúvida da galera lá no nosso Instagram, arroba rádio Pachola, que muita gente está perguntando, tá, então melou a negociação? Então, rapaziada, não melou a negociação. A negociação, ela segue firme. E não tem nada assinado ainda. É, não tem nada assinado, mas a evolução que foi dada até ali, a terça-feira, né? Porque ontem só se falou em Grenal. O pé atual da negociação é o mesmo pé da terça-feira, da noite de terça-feira, depois daquela reunião. E aí, ontem, o Renato expôs essa situação do Jorge Jesus, mas isso não quer dizer que melou um negócio nem nada, tá, rapaziada? Não sei mais se tu tem alguma coisa a acrescentar em relação a isso também. Não, cara, não. Eu acho que isso aí tem um... Lembram... Vocês devem lembrar, obviamente, do fato do drone. Sim, sim. E o Renato, sim, foi criticado, velho, de uma forma absurda. Guardadas as devidas proporções, o que o Jorge Jesus fez pra não querer o Cebolinha jogar é como se fosse um drone globalizado lá do Sport Club, tirando um jogador, se eu olhando, ó, aquele jogador... Tá lá de cima, ó, aquele jogador não vai jogar. É uma informação pra nós.